Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Alô Ciência! Eu sou o Lucas Andrade e hoje eu tô aqui com o meu amigo que já veio aqui uma vez, Jorge Lucas Maia. Ou Jorge Maia, por mais íntimos, certo? Ou simplesmente Jorge? É isso aí! E aí Jorge, fala aí pro público quem é você de novo? Bom, olha eu aqui de novo. Sou Jorge Maia, sou historiador, poeta, sou mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista da UFRJ também. Pronto. Entenderam, né? O Jorge já veio aqui no Alô Ciência no nosso podcast sobre lutas negras por educação. Isso. Número não lembro qual, mas a gente vai botar o link. E hoje a gente vai falar, vai chegar mais próximo ainda do que você estuda, Jorge. Você tá fazendo atualmente seu mestrado aí. A gente vai se aprofundar um pouco mais no tema do seu estudo, certo? E falar um pouco mais sobre um recorte de o que é a cultura, o movimento negro. E vamos focar um pouco mais no século XX. Mas antes de tudo a gente quer só dar o recadinho pra você ouvinte que tá nos ouvindo aí. Você gosta desse podcast? Você quer que a gente faça mais três anos? Porque a gente já fez três anos agora? Se você quiser que a gente continue sobrevivendo, considere ser um dos nossos apoiadores. Entre no site apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência. Lá você pode contribuir desde um real mensal, um realzinho. Já ajuda pra caramba mensalmente a gente a continuar esse projeto, que é totalmente independente, certo? A gente pode procurar a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Tudo é barra alociência. Tudo isso e muito mais você pode encontrar no nosso site alociência.com.br, certo? Agora, oficialmente, bora pra pauta, Jorge? Bora, tamo aí. Bom, os povos de origem africana são alvo de desumanização e violência há cerca de 500 anos. A resistência a isso sempre esteve presente desde o início. Porém, hoje, iremos falar sobre algumas experiências de lutas antirracistas ao redor do mundo ao longo do século XX. Certo, Jorge? Certo. Você acha que pra gente começar essa nossa conversa, primeiramente a gente precisa falar sobre o que é modernidade, certo? Pra falar um pouco sobre o que é a ideia de raça, antes de tudo? É, eu acho que é a coisa que a gente precisa começar a definir por aí, né? Por que a gente precisa de uma luta antirracista, né? Primeiro, se a gente vai falar sobre isso, o que é que cria esse racismo? O que é contra que estamos lutando? E eu acho que a coisa fundamental que a gente tem que falar a respeito é sobre a ideia de modernidade. Ou seja, o que que é? O que que eu tô querendo dizer? O racismo, ele é um fruto da civilização moderna europeia. Tá, mas a modernidade... Dá pra você definir rapidinho o que que é a modernidade? Sim, na verdade eu trouxe, inclusive, um trecho de um intelectual, um historiador camaronês, Atilin Bambé, que é um historiador que tá ficando bem famoso ultimamente, na área dos estudos pós-coloniais. E aí o que que ele fala? A modernidade é, na realidade, outro nome para o projeto europeu de expansão ilimitada que foi implementado durante os últimos anos do século XVII. O século XIX foi o século triunfante do imperialismo. Foi a época em que, graças ao desenvolvimento da técnica, as conquistas militares, ao comércio e a propagação da fé cristã, a Europa passou a exercer sobre outros povos do mundo, afora, uma autoridade propriamente despótica. O tipo de poder que somente se exerce fora das próprias fronteiras e sobre pessoas com as quais se julga nada ter em comum. Tá, então a gente pode começar com essa definição de modernidade, tipo, os europeus resolveu dominar o mundo e como desculpa disso seria... Como um método pra ele dominar o mundo, vamos dizer assim, seria passar diante a fé cristã, passar diante o sistema econômico deles, sistema bélico e tudo mais. Tipo, como se fosse uma expansão mesmo, e aí eles chamaram isso de modernidade, certo? Sim, na verdade é isso, né? Com o estabelecimento dos estados nacionais, que hoje é Portugal, que é a França e tal, a Europa entra num período em que começa-se a forjar essa ideia de uma civilização europeia, de uma cultura europeia e do papel europeu no mundo, principalmente isso, assim. E no que que os europeus são bons? O que que eles são detentores? Eles são detentores da racionalidade, são detentores da lógica e da civilização. Ou seja, o que é civilização é europeu por excelência. Isso é uma das ideias fundantes da modernidade. E essa modernidade que é um regime no qual vivemos até hoje. Uhum. Então, tipo, a gente pode dizer que eles usaram realmente esses valores dele, tipo, civilização, pra falar, ó, isso daqui é a melhor coisa que uma sociedade pode ter, logo, a gente tem o direito de expandir ela pelo mundo, tem o direito de acabar com várias outras sociedades, com simples boa-fé, entre aspas, boa vontade de levar isso adiante pro mundo, certo? Exato, tem a ver com isso, de levar a civilização a outros lugares, né? Uhum. Que não fossem a Europa e que eram incivilizados. E aí o racismo entra como uma base estruturante disso também. Porque eu só consigo ter um argumento pra dizer que eu vou civilizar alguém, que eu vou levar a civilização, que eu vou levar a racionalidade, se eu parto do pressuposto que esse alguém é incivilizado, é irracional. E aí, ao longo desses séculos, e o que ganhou força muito grande no século XIX, mas essa ideia começa a aparecer nos séculos anteriores também, a ideia da inferiorização e superiorização das raças. Então, tendo a raça branca como uma raça superior, detentora do intelecto, da racionalidade, e capaz de produzir civilização, e da raça negra, dos indígenas, dos orientais, como raças inferiores, que precisavam receber essa civilização. Então, isso legitima todo o processo de violência que ocorreu ao longo desses séculos. Bom, então, foi bom a gente estabelecer o que é essa modernidade, e o que essa modernidade traz como consequência ao racismo, né? Ou como, talvez, até um motor pra modernidade poder crescer, né? E, a partir disso, a gente já viaja pro começo do século XX, nos anos 1900, né? Começo dos anos 1900. E a gente tem já, tipo, a modernidade já estabelecida, né? Várias colônias já rolando em toda a América, né? América do Sul, do Norte, América Central. E também, já acontecendo há muito tempo, já o tráfico negreiro, né? Toda essa coisa de pegar as pessoas da África e usar como escravas e desumanizar, totalmente desumanizadas, e essa coisa bem estabelecida nesse momento, assim. E já estamos no segundo momento de isso, e começar a se dissolver, pelo menos a escravidão se dissolver, certo? Aí a gente começa essa nossa história que a gente quer contar hoje, que é um recorte, certo? Claro que a gente poderia começar de vários lugares, mas você escolheu falar, começar por o que acontece em Paris, certo? Começa ali na França, um grande pensador que começa lá, certo? Quem é? Bom, é o Leopoldo Sangó. A ideia que eu queria trazer pra esse episódio é tentar fazer um panorama. Acho que eu queria voltar um pouquinho pra dizer... A gente fala do que é a modernidade, do que são as bases dessa modernidade, pra gente poder falar contra o que essa população negra luta. E aí existem, como a gente já comentou, existem histórias de luta, existem experiências de luta da população negra, desde que essa população, desde que nós somos violentados. Essa resistência existe. Só que aí a gente fez uma escolha de falar... Não dá pra falar de tudo, de falar de como isso aconteceu no século XX e tentar pegar o aspecto de como isso aconteceu em vários lugares do mundo, inclusive em diálogo. E aí a gente vai começar pela França e vai passar por alguns outros lugares. Bom, na França a gente tem uma figura importante, que é um senegalês chamado Leopold Sangó. Ele veio do Senegal pra Paris pra estudar na Sorbonne, que é a Universidade de Sorbonne. Que é tipo uma Harvard da França. Isso, a Sorbonne é como se fosse a Harvard da França, assim. A universidade dessas é de uma das mais prestigiosas do mundo, assim. Naquele momento ela já era isso também. E ele se vê em um dos centros dessa civilização europeia, que naquele momento era o centro político do Império Francês, que era um império vastíssimo. E onde essas ideias da civilização europeia, em detrimento de outros povos não civilizados e tal, isso era onde era mais forte, né? E ele se vê ali, ele com outros indivíduos negros do Senegal, de outros países africanos, das Américas. E, diante disso, ele começa a se movimentar, no sentido de que ele percebe os efeitos dessa desumanização, dessa construção ideológica moderna europeia sobre si. Eu trouxe até um trecho de uma fala dele, que é o seguinte. Entre 1932 e 1985, ele tá dizendo isso. E aí o Sangó fala assim, uma declaração dele. Nós estávamos, então, imersos. Imersos, com alguns outros estudantes negros, em uma espécie de desespero pânico. O horizonte estava obstruído. Nenhuma reforma em perspectiva, e os colonizadores legitimam nossa dependência política e econômica com a teoria da tábula rasa, que eu vou comentar o que é. Nós não tínhamos, achavam eles, inventado nada, criado nada, nem esculpido, pintado ou cantado. Para estabelecer uma revolução eficaz, nós tivemos primeiro que nos livrar das nossas fantasias. Aquelas da assimilação e afirmar o nosso ser, ou seja, nossa negritude. Bom, o que o Leopoldo Sangó está dizendo aqui? Essa teoria da tábula rasa é justamente isso. Essa ideia de que, para além da Europa, o que existe é nada. Não existe civilização, não existe cultura, não existe arte. E aí ele diz, bom, precisamos combater essa ideia. Precisamos construir uma ideia que faça frente a isso. E ele começa a se juntar com outros estudantes negros em Paris. Bom, existia até uma certa rixa entre estudantes do Caribe, das Antilhas, em relação aos estudantes africanos. Porque nas Antilhas, é engraçado, inclusive um outro grande intelectual, que é o Frantz Fanon, ele coloca, ele traz em peles negras, máscaras brancas, que é um dos grandes trabalhos dele, é essa ideia que os antilianos, os negros antilianos, tinham em relação aos africanos. De que os africanos eram mais negros que eles, portanto, mais incivilizados. Enfim, operando nessa lógica mesmo da racista mesmo. E se entendiam menos negros e mais civilizados e tal. É, porque os antilianos têm uma história no qual eles tiveram na África há mais gerações anteriormente, né? Porque, tipo, uma galera saiu da África e acabou chegando nas Antilhas, ali na América Central. E aí acabou, sei lá, algumas gerações acabou ocorrendo lá dentro mesmo das Antilhas. E talvez isso trouxe aos negros antilianos essa coisa de eles falarem, não, eu sou da América Central, não sou africano, sei lá. Sim, e também muito pautada na ideia de que muitos desses eram chamados crioulos. Que eram o quê? Nas Américas, os crioulos são uma elite social. Então, são pessoas que tiveram, muitas vezes, uma educação formal europeia e se entendem, em pé de igualdade com os franceses, em questão de educação, de civilização, uma coisa nesse sentido. E aí viam essa diferenciação em relação aos africanos, porque era nós que somos também. Somos uma extensão da França, por exemplo, e eles, que são, digamos assim, a barbárie. E que, ao chegar no ambiente parisiense, isso muda absolutamente. Porque esse antiliano e aqueles senegalês ou outros africanos de outros lugares não tinham diferença em relação aos brancos europeus. Não eram tratados como cidadãos em exercício pleno de sua cidadania. Eram tratados todos iguais como a Escória, como cidadãos de segunda classe. E aí, a partir desse momento que eles começam a se juntar e falar pera, a gente precisa valorizar nossas origens. Isso, a partir desse momento que eles começam a se juntar e é bem nesse sentido mesmo que você está falando, de precisamos valorizar as nossas origens. E começam a surgir alguns movimentos, algumas revistas e daí surgem, a partir da união, principalmente de três, naquele momento estudantes, mas que se tornaram grandes figuras, grandes intelectuais, que é o Leopoldo Sangor, que é um senegalês, que se tornou o primeiro presidente do Senegal independente. Nossa, isso é muito da hora, né, cara? Cara. Muito electual virar presidente, né? Cara, assim, aquele cara que chegou e se sentia, se sentia e de fato estava nessa posição de subalternização, virou um cara com essa proporção, sabe? O M. Cezé, que é da Martinique também, também participou ativamente do movimento da negritude, se tornou prefeito na maior cidade da Martinique, depois se tornou deputado, e o Leão Damas, que é da Guiana Francesa, e também se tornou um político importante lá. Então, são pessoas que se forjaram nesse ambiente, nesse período, e que ganharam proporções enormes depois, né? Que legal, cara, que legal. Então, eles estarem juntos lá na França foi muito importante, para eles começarem... Eles começaram o movimento? Eles começaram o movimento. Ou eles deram um nome para algo que já existia? Então, eles começaram o movimento. Qual que foi? Que é o movimento da negritude. E aí, acho que é importante a gente fazer uma distinção, que é o quê? A gente tem a ideia de negritude, que é, de alguma maneira, um desdobramento desse movimento. O que é, basicamente, em linhas gerais, a ideia da negritude é entender. Por exemplo, eu sou um homem negro, e eu tenho... Isso não é uma vergonha, porque eu tenho valores, eu tenho valores culturais, e isso precisa ser... Esses valores precisam ser valorizados. Uma coisa nesse sentido, assim. E que surge nesse período do movimento da negritude, que é dessa resposta ao mundo ocidental, dizendo, não, nós não somos incivilizados, nós não somos tábula rasa. Nós temos cultura, nós temos conhecimentos, nós temos alma, nós temos humanidade. E é isso que o movimento da negritude começa a fazer, e ganha uma proporção muito grande. Então, tem essa diferença de negritude, que é o que a gente fala, e o ne... Como é? A gente pode falar negritude também. Negritude, mas é tipo, é um N maiúsculo, né? É, é. Tá escrito em francês, né? Tipo isso. E aí tem essas duas diferenças. Uma é a negritude, e outra a negritude. É, tem essa diferença. Bom que você falou. Um é com N maiúsculo, que é um movimento que ele é temporalmente localizado, ele é espacialmente localizado, ele foi criado, desenvolvido por alguém, e existem os desdobramentos disso, que são as ideias ligadas a isso aí, e é o que a gente chama de negritude hoje, né? Tá. Beleza, mas então, qual é a definição dessa negritude? Bom, eu trouxe também, eu sou cheio dos trechinhos, né? Cheio dos track track. Eu trouxe um trecho de um autor chamado Perry, e ele coloca assim, pra definir o que é esse movimento, né? Uhum. Que eu acho que é uma boa definição. É, esquematicamente, se pode dizer que o movimento aqui mencionado, enquanto produção do saber, esteve ligado às bases de um nacionalismo cultural negro africano. Nesse sentido, a ideologia da negritude gerou material para grande parte dos escritores negros, demonstrando sua característica primordial, a de um etnocentrismo ao reverso. Maneira encontrada para causar o mesmo efeito no sistema de dominação colonial, de modo que, utilizando-se da ideia de um passado mítico e imutável para os africanos, a negritude, de Sangó, foi uma essencialização do negro, coloque entre aspas isso, que, no momento específico em que foi criada, teve um grande impacto sobre os pensadores em situação colonial. Hum. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele define um pouco o que é esse movimento que foi encabeçado pelo Sangó e por esses outros dois intelectuais, e que a gente percebe que é isso. É um movimento que trabalha, de alguma maneira, nas mesmas bases essencialistas do que estava posto enquanto compreensão hegemônica do que era a civilização, assim. Então, ele coloca, inclusive, assim, é um etnocentrismo reverso, porque existia, não, existe um etnocentrismo europeu. Hum. Que é, tipo, tudo voltado para a minha etnia, que é a Ariana, no caso, branca, né? Sei lá. É, é uma ideia básica, né? O que a gente entende, assim, é uma coisa que está no imaginário social já, né? Sim. Então, o que a gente entende como música clássica? Música clássica é o que a gente diz padrão, né? Sim. O que a gente chama de clássico. É a música erudita europeia, que a gente entende enquanto, sei lá, primeira referência de... Literatura clássica. Literatura clássica. São os autores franceses, são os autores norte-americanos, que também fazem parte dessa mesma lógica, né? São os autores franceses, são os autores ingleses, são os autores alemães, universidades. Pra onde você vai quando você vai fazer um intercâmbio? Você não vai pra Colômbia, sabe? Quer dizer, poucas pessoas vão. Você vai pra França, você vai pra Inglaterra, você vai pra Alemanha, você vai pros Estados Unidos. Como se a gente precisasse deles pra ter intelectualidade. Exatamente. Como se eles fossem os detentores disso, ela é a fonte, digamos assim. E aí o que eles vêm dizer é que não, não é assim. Nós temos uma essência negra também. E que essa essência é ligada a várias coisas. É uma essência negra dos afetos, é uma essência negra da felicidade, é uma essência negra que tem determinadas características e que, operando nessa mesma lógica europeia, querendo fazer frente. Entende? Criando um discurso contra-hegemônico já. e que depois a gente pode comentar tem uma série de problemas, mas é um primeiro movimento nesse sentido que gera naquele ambiente um estímulo à autoestima negra. Que seja, que nem você falou, várias características aí. Antes, o negro, ele não tinha características, né? Ele, como você disse, era uma tábula rasa. Esse movimento veio pra realmente trazer uma cara, né? Uma cara cultural, uma cara política, uma cara pras pessoas negras. Então, quando eu tava lendo o material, quando você mandou pra mim, eu fiquei pensando, cara, será que isso daí não é estereotipar demais? A cara de quem é negro? Ah, então, todo mundo que é negro tem que ter essas características aqui. Sei lá, uma pessoa que ela é... Uma das características que tava nesse texto era senso de grupo, por exemplo. Ah, então, todo mundo que é negro tem que ter essa característica. Isso daí não seria estereotipar demais? Mas eu acho que isso daí eu tô pensando fora do tempo que isso era feito, né, cara? Tipo, eu tô pensando com a cabeça de hoje, né? Mas com aquela época era essencial que tivesse uma cara, que seja uma cara com algum tipo, certo? Não sei se eu tô conseguindo me expressar direito. Eu tô entendendo. É? Eu tô entendendo. É um essencialismo, sim. É uma essencialização, sim, que opera sobre essas mesmas bases que o racismo europeu opera. E aí é essa coisa, né, do essencialismo reverso. E que, mesmo no seu próprio tempo, isso sofreu críticas. Essa ideia essencializada do que é o ser negro, isso na década de 30, na década de 40, de 50, sofreu críticas, sofreu intensas críticas. Então, mesmo naquele tempo, mesmo no seu tempo. Mas, por outro lado, também é uma ideia que, naquele ambiente, traz a noção de grupo. A noção de temos algo em comum. Temos algo em comum e precisamos estar juntos em prol desse algo em comum que nós temos e, em certa medida, também pra nos fortalecermos. Então, teve uma importância fundamental nesse sentido. apesar das críticas que sofreu e ainda sofre hoje. Tá. Então, aí tem essa negritude, esse movimento, que defende aí uma personalidade africana, certo? Que as pessoas tenham uma personalidade africana pra poder ter uma característica, certo? Pessoas negras terem uma característica. Aí, a partir disso, eu queria citar dois trechos aqui de dois historiadores, certo? do Joseph Kizerbo e outro do Sheikh Antadiop. Já vamos falar quem são eles, né? Com mais detalhes. Mas eles falaram algumas definições que eles falam que, ó, que segundo esse Joseph Kizerbo, o relativo isolamento e atraso tecnológico, além da tradição não codificada, que é a tradição oral, das populações africanas, teriam formado uma vida social voltada para o coletivismo, a gerontocracia, ou seja, uma sociedade gerada por pessoas anciãs, né? E a solidariedade. Beleza. O Joseph Kizerbo falava isso. O coletivismo, gerontocracia e solidariedade. E o Sheikh Antadiop, ele falava que, ele falava o seguinte, de acordo com ele, os povos do continente africano teriam, em última instância, a mesma origem egípcia que possuía as seguintes características primordiais, que eram estrutura matriarcal, a expressão dionisíaca da vida, que pra quem não sabe, dionísio era uma pessoa que agia mais pela emoção e menos pela razão. Então ele tá falando aí que tem essa expressão emocional pela vida. Idealismo religioso, coletivismo e otimismo. Fecha aspas. Tudo isso eu falei, Jorge, pra te perguntar o seguinte, quando a gente defende, ou quando eles defendiam aí no movimento da negritude, a personalidade africana, eles estão defendendo esses adjetivos que eu falei pra você, essa coisa de coletivismo, gerontocracia, solidariedade, estrutura matriarcal, expressão de dionisíaca da vida, idealismo religioso, coletivismo e otimismo, isso são características intrínsecas dessa personalidade africana? Então, essa não é uma resposta simples, porque é uma pergunta complexa que não tem uma resposta só. Sim. E o que eu quero dizer, que é sim e não. Aham. Porque, você pensa, vamos pensar um pouco, fazendo um paralelismo, o que é a narrativa sobre a construção da civilização europeia? existe uma matriz cultural que é grega. Sim. E essa matriz cultural, ela é uma matriz tanto linguística, quanto artística, quanto comportamental, e que, de alguma maneira, isso está presente nos franceses, está presente nos ingleses, está presente nos alemães, de alguma maneira, isso está presente. Então, existe uma certa matriz cultural nesse sentido que se espalha pelo continente. Por outro lado, há diferenças. Sim. E há diferenças importantes. No continente africano, acontece da mesma maneira. Então, a gente tem sim, por exemplo, o Sheikantadjop, é um dos principais defensores da ideia de que a civilização egípcia serviu como base para as outras sociedades africanas que vieram depois. Porque a civilização egípcia foi uma civilização muito forte, muito potente, e que serviu como base não só, segundo o Sheikantadjop, não só para os povos africanos, mas que também para essa própria civilização europeia, a partir dos gregos. Então, acontece muito, acontece muito nesse sentido, de que não existe um bloco homogêneo, de que tudo o que existe no continente africano, enquanto modo de organização social e tal, é fruto, é descendente, digamos assim, da civilização egípcia, mas que há essas diferenças também, não é nem tão céu, nem tão terra, sabe? É uma coisa nesse sentido. E que o movimento da negritude, ele começa a apresentar um pouco dessa coisa de características africanas, só que puxando por um lado muito mais essencial, como se isso fosse homogêneo, de fato, como se fosse um bloco, fosse... ser negro quer dizer ser assim, ser assim, ser feliz, ter determinadas características, uma coisa que se aproxima a essa biologização da raça, sabe? Que se aproxima dessa história de que podemos ter determinadas expectativas intelectuais, determinadas expectativas artísticas, dependendo da raça, assim, determinadas expectativas comportamentais, enfim. Então, você disse que a resposta é sim ou não, né? Sim e não. Sim. Eu acho que sim é mais pra... À medida que isso pode unir todas as pessoas que são negras, isso não faz com que seja uma única coisa, né? Tipo, cada um tem sua individualidade, porque, mano, a África é gigante, cara, tem um monte de países dentro dela, né? E um monte de culturas diferentes, né? É uma cultura muito rica também. Então, existe uma unidade que possa juntar todos que são negros, mas também não esquecemos das individualidades. Sim. Tem uma ideia que é, acho que é bastante importante nesse momento, que eu acho que vai ajudar a elucidar um pouco o que a gente está querendo dizer. Tem uma intelectual indiana chamada Spivak, e ela fala de uma coisa chamada essencialismo estratégico. O que seria essencialismo estratégico? Bom, a gente entende que não existe uma... como a gente está dizendo, não existe um africano essencial, não existe um grupo que ele é essencial. Os grupos são heterogêneos, são diferentes. Só que, em alguns momentos, em prol de determinadas conquistas políticas, existe a necessidade de entender se esse grupo, seja ele qual for, absolutamente heterogêneo ou de alguma maneira heterogêneo, como um bloco homogêneo para poder se movimentar, para poder galgar algumas conquistas políticas que vão beneficiar esse grupo como um todo. Então, é uma coisa que, em alguns momentos, ela vem como uma estratégia, sabe? Eu não sei, talvez eu esteja viajando um pouco, mas talvez nesse momento do movimento da necretudo, isso também tenha esse aspecto da estratégia, de que precisamos de um argumento de unificação desses que se entendem todos como diferentes. Como a gente falou, por exemplo, o pessoal das Antilhas, os negros antilianos e os negros africanos tinham, não se misturavam muito, porque se entendiam como absolutamente diferentes, como esse tipo de ideia vem para unir, vem para fazer essas pessoas entenderem o que há de comum entre eles. e se juntar de alguma maneira e como a gente pode ver o que resultou em vários desobramentos muito positivos para a luta antirracista no mundo. Legal. Nossa, achei da hora isso de essencialismo estratégico. É importante ter essa noção. A gente tem horas que o essencialismo precisa ser usado estrategicamente para ter reivindicações. Isso. Eu consigo ver isso até acontecendo hoje, tipo em discursos e até na arte, trazendo até para o meu lado. até no rap, eu consigo achar esse tipo de essencialismo que eu estou usando aqui nessa música, nessa expressão minha para a afirmação dos negros como complexos, como pessoas únicas, enfim, com características para a gente se posicionar, para se posicionar como humanos. Estamos aqui no jogo, fazemos parte dessa sociedade. Sim. E há momentos que isso não é interessante porque a gente precisa falar também das individualidades. Há momentos. Achei muito da hora isso falar. Para mim, isso é como você disse até hoje. Você pensa o que são os discursos sobre a periferia. Das próprias pessoas da periferia. Cara, as periferias do Brasil, as periferias do mundo são assim, mas falar das periferias do Brasil, existe um alto índice de criminalidade, existe um alto índice de gravidez na adolescência, existe um alto índice de morte de pessoas, principalmente rapazes negros pela polícia. A gente fala muito dessas questões e aí a gente fala muito do que se pratica na periferia. Então ouve-se muito o rap, ouve-se muito o samba, ouve-se muito o funk e tal. Isso é meio que a cara da periferia. Tipo, eu particularmente, eu não sou exatamente esse estereótipo. Exato. Você também não é. E a gente é da periferia também. Só que precisa ter uma cara, porque se a gente está querendo se mostrar para o mundo e falar, bom, estamos aqui e temos direitos, então estamos lutando por esse direito. Precisamos definir o que somos nós. Quem é esse tal de nós que estamos falando? Somos todos diferentes, não existe essa unidade, esse nós. É difícil, e aí é difícil ganhar força política. Aí esse nós vira nós. É. Dentro desse movimento de negritude, também surgiu o pan-africanismo, certo? O que é esse movimento, Jorge? Porque eu tenho dificuldade, quando eu estava lendo, eu tive dificuldade de separar um pouco. O que é negritude de pan-africanismo? O que é? Sim, pois é. Bom, o pan-africanismo, ele é um movimento que surge antes. ele surge já no final do século XIX, nos Estados Unidos, principalmente, e aí encabeçado por alguns, alguns intelectuais importantes, como o do Bois, como o Marcos Garvey, e aí pensando muito nessa ideia de, da existência, essa ideia que a gente já falou antes, sabe? Da existência de uma experiência comum, e de uma base cultural comum, que liga os povos negros ao redor do mundo. Então, essa ideia de, a necessidade de uma, de uma união nos povos negros, porque existe essa, essa experiência, essa experiência comum, né? Essa, e bases culturais comuns. E aí, esse movimento, ele tem dois grandes fôlegos, assim, ele tem esse fôlego, e que não é só cultural, ele é político também. É um movimento que, ele existe, para promover a melhoria da situação, dos povos negros no mundo, né? Tá. E aí, ele começa a se tornar mais político, é isso? O pan-africanismo? Isso. E ele, ele já nasce político, mas ele ganha uma força política, mais estruturada, a partir de 1945. E aí, ele passa a ser, não só, tão fundamentalmente, desenvolvido nos Estados Unidos, mas ele passa a ser desenvolvido também, por lideranças africanas. Então, ele, assim, a gente tá falando agora, então, de, do pós-segunda guerra, 1945, final da década de 40, em que a gente, isso é importante a gente falar também. Esses movimentos, eles estão acontecendo nesse, nesse período em que, a racionalidade europeia, sofreu um golpe muito grande, sofreu, tá ruim das pernas. Porque é isso, o que levou, é, ao nazismo, e as atrocidades da segunda guerra mundial, foi justamente, o levar às últimas consequências, essa racionalidade absoluta, que é, essa racionalidade de uma raça superior. Sim. O discurso do Hitler, de que existe, os arianos são superiores a todo mundo. É disso que você fala, quando você fala de racionalidade. É disso que eu falo, sim, mas não só disso. Sim. Primeiro, a ideia da existência de raças. Essa é a primeira ideia. Que isso se fortalece muito. E depois, a ideia da raça ariana, como, uma, a raça superior. E aí, quando eu falo, desse, dessa racionalização, é a transformação disso em processos. No sentido de que, o nazismo, ele não, não foi, uma explosão de ódio, do sentimento de ódio. Ele foi, uma racionalização, dessa ideia de, precisamos, então, melhorar a sociedade. Como melhorar a sociedade? A raça ariana, branca, precisa, liderar. E, e a criação de um processo, com início, meio e fim, quase industrial, de extermínio, de, de, de tudo que não fosse essa raça ariana. Então, é um processo racional e frio, sabe? Então, essa racionalidade, que permite esse tipo de coisa, foi levada, as últimas consequências, a ponto de permitir esse tipo de coisa. E aí, o, o mundo horrorizado, com as atrocidades, as atrocidades da segunda guerra, promovida por essa racionalidade, por essa civilização europeia, passa a ser questionado. Como assim? Que mundo civilizado é esse, que consegue promover uma catástrofe desse tamanho, em nível mundial? Aí, as pessoas começaram a pensar que, mano, a gente precisa incrementar esse pensamento, que esse pensamento está torto. É. E abrir espaços para outras bases de pensamento, que não fossem europeias. E aí, esses movimentos, eles estão operando nesse contexto, em que isso começa a ter uma abertura maior. E aí, bom, e aí o pan-africanismo também está ganhando um segundo fôlego, um novo fôlego nesse momento. E aí, ele ganha também a ideia de que precisa existir uma organização política, as novas nações africanas, que, bom, os impérios europeus começam a ser desmontados nesse período também. É a época que estão ocorrendo as independências dos países africanos, certo? Exatamente. É a época que estão acontecendo as independências, e esses impérios europeus começam a ser desmontados. E esses africanos, eles estão pensando como viabilizar politicamente, socialmente, um continente africano autônomo e forte. Que isso não viesse por água abaixo, depois de algum tempo. Então, o pan-africanismo entra muito nesse papel também, além de representar... E aí, você tinha até comentado comigo em outro momento, uma coisa assim de... Ah, eu vi que tem alguém que coloca o pan-africanismo como uma ideia tão forte quanto o liberalismo e o marxismo. E é muito nesse sentido também, porque o pan-africanismo, ele surge como... Nesse momento, ele se estabelece como um modelo de sociedade. Ele não é só uma ideia intelectual e tal, um movimento. Ele é um modelo de sociedade. Então, é um modelo de formas de estruturação das sociedades africanas, em que os países, apesar das suas independências, apesar de serem estados nacionais, tivessem a formação de blocos de crescimento e desenvolvimento interno por si. Aí, tipo, eles não dependerem das outras nações para produzir nada, né? É desse tipo de coisa. Exatamente. Desde comida, energia, tudo. A África por ela mesma, e os países da África se conversando mais, tendo mais relações econômicas, culturais, etc, né? Exatamente. Exatamente isso. Conseguir forjar um continente africano forte o suficiente para se sustentar por si. Wakanda. É, uma coisa muito nesse sentido. Wakanda, moleque. Então, é essa noção que é importante ter. O pan-africanismo como uma proposta de um sistema político e social. Então tá, definimos aqui o que é negritude, o que é pan-africanismo, e acho que a gente pode citar, então, o principal meio inicial que começou, essas ideias começaram a ser propagadas, certo? Na época não tinha podcasts, não tinha internet. Então a gente pode citar uma revista, né? A revista Presença Africaine, certo? Quer falar mais sobre ela? Eu quero, quero sim. Nesse contexto, né, do pan-africanismo, desse borbulhar de ideias intelectuais e políticas de africanos e de pessoas da diáspora negra, surge uma revista que é essa que a gente falou, a Presença Africaine, que ela representa de alguma maneira as ideias de muitos desses intelectuais que estavam operando nas bases do pan-africanismo. E aí a gente tem alguns deles, que é Kwame Krumah, que foi o primeiro presidente de Gana, o Sheikh Anta Diop, que a gente falou agora há pouco, que foi um grande intelectual senegalês. Ele era historiador físico. Ah, ele era um monte de coisa, era historiador, era físico, ele foi o primeiro cara a ter um laboratório com teste de carbono 14 no Senegal. E ele quem traz essa ideia dessa civilização egípcia, da força e da abrangência desses referenciais civilizacionais egípcios no mundo, né? Pro mundo africano, mas também se expandindo pro mundo europeu e tal. O Emé Cezé, que a gente já falou um pouco sobre ele, Leopoldo Sangó, a Milka Cabral, que foi responsável pela independência do Cabo Verde, e de Guiné-Bissau, Júlio Nyerere, que foi o primeiro presidente da Tanzânia. Enfim, todos eles participavam desse Presença Fekene. Todos eles participavam, de alguma maneira, da Presença Fekene. Tá. Ou do corpo editorial, ou em publicações. E a Presença Fekene, ela foi fundada em 1947, pelo senegalês Alione Diop, e pela sua esposa, que era Cristiane Diop, os dois senegaleses, né? E aí, contou com a participação de várias dessas pessoas. A gente até vai linkar, um estudo de um professor da UFABC, que é o Muriatan Santana Barbosa, que ele usa justamente essas revistas como a principal fonte de dados que ele vai ter sobre o pan-africanismo, né? Porque ela estava sempre ligada nesses movimentos, nos principais congressos que estavam acontecendo, né? Nos movimentos artísticos, de unificação dos africanos, seja eles diaspóricos ou não. Então, eu acho muito interessante isso. E ela existe até hoje, essa revista, né? Então, ela é tipo um dado histórico ao longo de anos e anos, né? Dá pra você usar isso como fonte de dados pra você estudar, fazer um estudo histórico, né? Sim. Ele, por exemplo, pegou pra fazer esse artigo, chama O Debate Pan-Africanista na revista pra residência africana entre 1956 e 1963. Tá tudo aqui na biblioteca da Fefe Leste, aqui na USP, é. Pelo menos esses volumes que ele pegou. Não sei se estão todos os volumes, mas tem uma boa parte aqui. Ele fez esse artigo a partir desses que estão aqui, por exemplo. Olha que da hora, né? Então, quem quiser se aprofundar mais fora aí da área das ciências humanas... Nossa, será que esse podcast um dia vai ser utilizado por historiadores? Pra saber o que estava acontecendo naquela época que o presidente falava pra gente fazer cocô no Jaci de Anão? Na época do presidente beiroleiro. Desculpa. Eu não me aguentei. Vamos lá. Pai, como era o Brasil em 2019 e meu filho era uma loucura? Bom, mas é legal ver que a mídia, os jornais, a gente viu também naquele outro episódio que a gente entrevistou a Kadine, que jornais são excelentes fontes de estudos pra historiadores, né? Sim. Legal. Porque é isso, né? Fala, pelo menos, assim, a gente, quanto historiador, a gente não consegue refletir ou reproduzir a realidade de uma época. A gente consegue refletir, reproduzir, resgatar aspectos de realidades de determinadas épocas. Então, os periódicos são importantes nesse sentido, que eles trazem algumas narrativas sobre determinadas épocas, assim, né? Então, são uma fonte primordial pros historiadores. Tem algumas, várias outras, né? Mas os jornais são, sem dúvidas, uma fonte importante. Então, tá. Então, esse Presença Africana foi muito importante pra essa época, certo? Quer falar mais um pouco sobre ele, mais alguma coisa? Eu quero. Por que que eu quero? Por quê? Porque, realmente, assim como o movimento da negritude, mas ainda com uma potência maior ainda, a Presença Africana, ela representou um foco de movimento contra-hegemônico na capital parisiense, na capital francesa, muito importante, assim. Porque, primeiro, ela contou com esses vários intelectuais e, segundo, ela contou com outros intelectuais também. Por exemplo, o Sartre participou, escreveu na Presença Africana. Jean Paul? Jean Paul Sartre. O Alberto Camus, que também foi um cara que foi prêmio Nobel de literatura, também participou. Enfim, teve participação de vários intelectuais e ela se tornou também uma editora. Então, ela é uma revista e se tornou uma editora e uma livraria. E aí, essa história é uma história muito legal. Porque eu tive a oportunidade de visitar a livraria. Ah, que da hora. E, assim, a gente percebe, assim, a força que aquilo tem geograficamente, porque é do lado da Sorbonne. Tipo, bem pertinho mesmo. Dá pra ir andando, assim. E é uma livraria. Eu trouxe até... Eu comprei uns livrinhos lá com as moedinhas pouquinhas que eu tinha. E aí, bom, eles publicaram, tipo, publicou discurso sobre o colonialismo do MCZ, outros livros do MCZ, publicou vários livros do Amadou Ampateba, é um cara do Mali. E ele é especialista em tradição oral do Mali. E aí, tipo, ele tem vários livros com contos, escrevendo esses contos orais, que são parte dessa tradição oral do Mali. Da hora. Além de ser um teórico também e tal, a gente encontra os Mani Sambeni, além de escritor, é um cineasta senegalês. Nossa, me passa o nome desses livros depois pra eu linkar no post também. Tá, eu te passo tudo. E aí, é muito... E a gente encontra uma infinidade, assim, de coisas lá. Então, hoje, a gente não vive o mesmo contexto, né? Mas o que que é, em 1949, esse tipo de coisa surgindo em Paris, né? É disso que a gente tá falando, assim. O quanto, mesmo em meio a essa força hegemônica dessa civilização europeia, o quanto, paralelamente, a população negra em nível mundial se organizava, se juntava, fazia antes como faz hoje, mas nesse momento, a gente tá falando da importância disso, nesse momento histórico, não sei o que? Nossa, velho. Eu penso muito fazendo um paralelo com agora também, porque você vê um movimento que começa na intelectualidade e depois ele começa na mídia, depois continua seus passos na mídia, produzindo livros, revistas, e depois atingindo escopos maiores a nível político, né? A ponto de ter vários políticos aí atuando em vários países diferentes e... Enfim, você vê um movimento surgindo, né? A partir dessas pessoas que querem... Pera, eu quero contar um pouco dessa narrativa, eu quero fazer parte aqui da narrativa atual, da história, da cultura atual, enfim, eu quero ser reconhecido aqui, né? E aí eu vejo muito os movimentos de hoje em dia, como que a gente precisa se preocupar com esses passos pra começar um movimento, né, velho? Tipo, se aliar a várias pessoas, a gente tá aqui fazendo até um paralelo com a Lociência, a gente juntando, tirando da fonte os conhecimentos e dando o próximo passo que é popularizando ele, botando, fazendo uma mídia dele, né? E quem sabe a gente atua na política no futuro? Não, mas é nesse sentido, eu acho muito interessante a gente analisar isso, como que a revista, a mídia no caso, foi um passo muito importante pra esse movimento, né? Sim. Essa revista, ela ganhou a circulação mundial, ela circulava só em Paris, ela circulava só na França, ela é uma revista que tinha a contribuição de intelectuais de outros lugares do mundo e que também era lida por pessoas em outros lugares do mundo também. Da hora. Então, todo esse movimento através da presença africana e também dos intelectuais, pan-africanismo e tudo mais, começa a gerar uma mudança nesse ambiente cultural parisiense e também o mundo começa a ouvir mais esse ambiente cultural que agora é mais negro do que antes, certo? Isso chegou no Brasil? Essa é a minha pergunta. Pan-africanismo chegou no Brasil? Tem algum intelectual que a gente possa dar uma olhada? Chegou. Ah, quem? Isso chegou no Brasil e o principal, principal pessoa que levou a bandeira do pan-africanismo no Brasil foi o Abdias Nascimento, que a gente falou um pouco dele no outro episódio e tal, mas só retomando, Abdias Nascimento foi uma série de coisas, foi um intelectual, político, artista, nascido aqui, em Franca. Nascido na cidade de Franca, aqui em São Paulo, é considerado, talvez, o maior militante negro brasileiro. E ele circulou por vários lugares do mundo. Ele foi, inclusive, para a Universidade de Nova York, de Buffalo, né? Aham. Enfim. Ele é um cara que viveu 97 anos. Caraca. E ele produziu muitas coisas, eu trabalhei no IP Afro, que foi o instituto que ele fundou. Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. E aí lá a gente tinha acesso a todos os documentos que ele juntou e conseguiu guardar na vida, né? Caraca, que ouro, hein? Pô, era uma coisa muito, muito legal, assim. Ele teve várias iniciativas, teve várias empreitadas ao longo da vida. Uma delas foi o Teatro Experimental do Negro. Era um período em que a atuação, os negros não podiam atuar no Teatro Municipal, por exemplo. Era um período em que esse tipo de coisa era impensável. E Abdias Vem funda o Teatro Experimental do Negro, ele e uma série de outras pessoas, né? Ele era o líder do Teatro Experimental do Negro. E no Teatro Experimental, as ideias da negritude eram muito presentes, assim. No sentido de trazer uma valorização e uma autoestima para essa população negra. Então, as ideias da negritude chegaram com muita força e tal. E, posteriormente, ele também abraça muito o discurso do pan-africanismo, assim. Então, isso aparece em alguns livros dele. Um deles é O Quilombismo. Liga no post. Ele tem, como a gente comentou, ele tem uma circulação grande no mundo, assim, né? Em 1966, teve o primeiro Festival Mundial de Artes Negras, que aconteceu em Dakar, no Senegal. O Brasil sempre foi um país institucionalmente muito racista, né? E o Abdias e o Teatro Experimental do Negro foram excluídos da participação nesse festival. E o Abdias escreve uma carta, que aí ficou conhecida como Carta Aberta à Dakar, denunciando esse racismo dentro da institucionalidade, né? Esse racismo institucional brasileiro. e essa carta foi publicada pelo Alion Job na presidência africana. Então, é... Porque, enfim, só abrindo um parênteses, assim, até a década de 50, o Brasil era conhecido como um país, como um paraíso racial, em que todas as raças conviviam harmonicamente e que todo mundo tinha as mesmas oportunidades, assim. Isso foi... Foram ideias desenvolvidas por alguns intelectuais brasileiros. brasileiros. O mais conhecido nesse sentido é o Gilberto Freire, com Casa Grande Sem Zala, que é uma obra muito conhecida e que ele, assim, ele não cita, ele não fala, ele não utiliza o termo democracia racial na obra dele. Mas as ideias que ele coloca é justamente de que o Brasil é uma sociedade mista e por isso é tão rica em que essa sociedade tem contribuições dos negros africanos, tem contribuições dos indígenas e por isso que ela é tão diversa, tão rica e uma sociedade tão plural. Só que é isso, né? O que é essa sociedade que tem contribuições? É uma sociedade que ele entende como uma sociedade branca, que recebe contribuições de outros povos e outras culturas. Sendo que no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, sei lá, 90% da população brasileira era de origem africana. Entende? E a sociedade brasileira se torna branca, mais branca depois com a imigração dos europeus, alemã. Nossa, mas era tudo isso, 90%? Era muito grande, porque você tem 300 anos de tráfico atlântico, intenso tráfico atlântico, essas pessoas chegam aqui, essas pessoas têm filhos também. O Brasil, a gente está abrindo parênteses muito grande, mas o Brasil não era uma sociedade, inclusive em história a gente faz essa distinção, sociedades com escravos e sociedades escravistas. Existem sociedades com escravos que a escravidão ela é uma parte da sociedade, ela é possível dentro da sociedade, mas ela não é a estrutura. No Brasil, em alguns outros países também, a escravidão era estrutural, o Brasil funcionava a partir da... a partir sobre a escravidão, então isso precisa de um contingente enorme. Entende? Entendi. Então, não à toa, o Brasil, nesse início do século XX, era um país absolutamente negro. Hoje, somos o segundo país com maior população negra no mundo, o primeiro era Nigéria. Caraca, no mundo? No mundo. Caraca. Então, imagina isso depois de toda essa vinda de colonos europeus. Imagina antes disso, sabe? Enfim, aí o Brasil era entendido como um país da democracia racial e tal, um paraíso racial. Quando esse tipo de ideia, dessa denúncia do Abdias, chega à presidência africana, que tinha essa circulação que a gente falou, isso é um marco importante de expor ao mundo a realidade social brasileira. Entende? Então, ele tinha muito essa ligação com o pan-africanismo. Da hora, cara, da hora. Então, ele trabalhou tanto no orgulho aqui das pessoas negras, quanto também na denúncia do que essa democracia racial não existe. Não existia. Ainda não existe. Que a gente falou isso no outro episódio também, né? A falsa democracia racial. É, a gente falou um pouco sobre isso. E aí o Abdias, ele participa em outros lugares do mundo de vários congressos políticos e culturais negros e ele organiza também voltados para essa questão que são fundamentalmente para juntar pessoas negras de diferentes lugares em prol de pautas políticas comuns. E isso é... Não tem nada mais pan-africanista do que isso, né? Sim. Ele também atuou na política, né? Sim. Ele fez o PDT, né? Pois é, então. Ele foi deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro de 1983 até 1987 e foi senador também. Enfim, antes disso, ele já tinha concorrido a outros cargos eletivos e tal. Ele atuou em muitas áreas. Então, ele era escrevia peças de teatro, ele era artista plástico, então tem vários vários quadros. Teve a exposição a Ocupação Cultural Abdias Nascimento do Itaú Cultural que a gente foi junto, né? E deu para ter uma noção de quantas frentes ele trabalhava. Então, também era um teórico intelectual, também era poeta. Tinha umas paradas de roupa lá também, né? Ou não? Uns panos, assim? Ou era só... Ah, isso aí eram roupas dele. Roupas dele mesmo. Para mostrar esse referencial estético africano que ele tinha também. Então, ele tinha muito essa coisa de se apresentar em sessões formais que se precisava estar em trajes formais com trajes formais africanos. Da hora. Quando era questionado, era, isso aqui é um traje formal. Sim, sim. Isso é um traje form... É um terno e gravata, não. Mas é um traje formal que tem a ver com o meu referencial identitário, com o meu referencial cultural. Então, ele tem uma posição importante. E é lindo, velho. E é muito bonito, mano. Da hora. Da hora. Abdias Nascimento, procure saber, gente. Às vezes a gente não... Eu não ouvi isso na minha escola. Eu não ouvi falar sobre ele na minha escola. Eu não ouvi falar sobre muita coisa na minha escola, mas ele... Mas agora a gente vai começar a ouvir, porque tem muita gente boa estudando sobre essas coisas e que estão na área de educação. E que, assim, aos pouquinhos a gente está chegando. Espero, né? Espero. À sala de aula, esse tipo de narrativa, esse tipo de discurso está chegando. A gente não ouviu na escola, mas eu espero e eu acredito pelo que eu tenho visto ter mudado. Legal. E acho que a gente nos próximos anos vai estar chegando mais e esse tipo de história, esse tipo de discurso vai estar chegando um pouco. Hoje já está mais do que na nossa época. Eu acho que daqui uns anos vai estar mais ainda. Da hora. Jorge, você comentou comigo de um centro de estudos que você acha importante, que é o Centro de Estudos Afroasiáticos. O que é ele? Fala pra gente. Ele é atualmente o meu objeto de estudos. Ah, é? É. No mestrado, eu estou estudando um curso criado pelo Centro de Estudos Afroasiáticos, que foi o primeiro curso em História da África e História do Negro no Brasil de pós-graduação. Ou seja, foi, de alguma maneira, é o que funda o campo de estudos africanos enquanto campo acadêmico no Brasil. Existem outros, é importante notar, que existem outros centros de estudos, existem outras iniciativas, existem cursos de extensão há muito tempo. Então, desde a década de 50, 60, 70, existem isso. Mas o primeiro curso com aspecto acadêmico de pós-graduação lá do Censo foi o do Centro de Estudos Afroasiáticos. E aí, eu estou estudando o que permitiu que esse curso se formasse, né? E aí, bom, só dando um panorama muito rápido, o Centro de Estudos Afroasiáticos existe desde os anos 70 e ele promove cursos, formações com militantes negros no Rio de Janeiro desde esse período. E aí, é um lugar onde circulam muitas pessoas de muitos lugares, muitas pessoas do continente africano, pessoas do continente europeu, passando para participar, fazer formações, para... Então, é um ambiente intelectual e político muito importante no Rio de Janeiro, diria em nível nacional, é muito importante em nível nacional, inclusive, e que algumas das pessoas que passaram pelo Centro de Estudos Afroasiáticos são algumas das pessoas que estão liderando o campo de estudos africanos no Brasil hoje. Então, por exemplo, a gente tem a professora Rita Chaves aqui na USP, a gente tem o Marcelo Bittencourt na Universidade Federal Fluminense, o Amaury Pereira na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Edson Borges na Unilab, a professora Mônica Lima na UFRJ, enfim, todas as pessoas participaram do Centro de Estudos Afroasiáticos e tocam de alguma maneira com outras pessoas também que não participaram, mas estão espalhadas pelo Brasil tocando o campo de estudos africanos no Brasil na atualidade, assim. Por que eu estou falando disso, né? Porque teve o Abdias Nascimento, mas também houve outras iniciativas, houve outros movimentos que se ligam a essa ideia, né? produzir narrativas contra-hegemônicas negras. Tá. É, porque é isso que eu ia perguntar e já encaminhando para a conclusão um pouco também. Como que você consegue hoje, vendo atualmente a pesquisa em estudos africanos hoje, como que ela está se conectando ao pan-africanismo? Principalmente, acho que aqui no Brasil, mas sei lá, no mundo como um todo. Atualmente, essa ideia de pan-africanismo está forte, mudou alguma coisa específica? foi mais afinada essa ideia? Como é que está esse pan-africanismo hoje? Hoje, eu percebo que a gente opera numa lógica diferente, porque o que eu percebo? Existem esses movimentos de abrangência mundial, assim, de circulação mundial de pessoas e tal, eu não percebo que tenha a mesma intensidade, mas existem focos importantes, então, por exemplo, no Brasil, no Brasil, a formação de pessoas qualificadas para falar sobre culturas africanas, para falar sobre história africana, afro-brasileira, cultura afro-brasileira, isso tem se fortalecido cada vez mais nos últimos anos, então, você tem pessoas fazendo mestrado nessas áreas, fazendo doutorado nessas áreas, cada vez tem visto mais isso, assim, eu percebo também que a partir da lei de cotas em 2012, com a entrada de mais negros nas universidades, isso também toca nessa questão identitária, então, esse é um caso que fui eu, por exemplo, eu entrei na universidade para estudar história, e eu já sabia que eu queria enveredar pelo campo de estudos africanos, e outras pessoas que eu conheço, negras também, muitas delas foram para o campo de estudos africanos, outras para os estudos afro-brasileiros, e isso fortalece o campo, sabe, isso fortalece o campo em nível nacional, assim, eu, professora Milka Pereira e a Tayra Cristine, que é minha colega, é doutoranda lá da UFRJ, minha colega de pesquisa, minha amiga também, nós fizemos uma pesquisa no passado, que foi, a gente viajou por várias capitais nacionais, a gente foi para todas as regiões do Brasil, e a nossa pergunta era, o que é o movimento negro na atualidade? Como o movimento negro na atualidade opera? Qual é a cara desse movimento negro? Quais são os objetivos, os anseios, as realizações? E uma das coisas que a gente percebeu é que não existe uma cara, existem muitas caras, então tem gente atuando no campo do ensino de história, tem gente atuando no campo do ensino de educação física e como trabalhar as questões étnico-raciais nesse campo, tem gente falando de afroempreendedorismo, tem gente falando de ciberativismo, então tem gente nos mais diversos campos do conhecimento, nos mais diversos campos sociais, estabelecendo uma luta antirracista, é uma capilarização do movimento negro, então a gente não tem mais essas grandes instituições, grandes movimentos, como a gente tinha, teve ao longo do século XX, fora do Brasil e no Brasil, inclusive, mas a gente tem muito mais essas ações mais espalhadas, então acho que mudou, acho que não é a mesma coisa que antes, e aí não é uma questão de mais força ou menos força, é um modo de operar bastante diferente do que era. Beleza, então acho que dá para fazer algumas conclusões a partir do que a gente conversou, acho que a primeira é assim, a gente saber que existe uma produção de outro mundo absolutamente consistente que ele se desenvolve junto, em paralelo, em diálogo com a cultura eurocêntrica hegemônica, tá rolando outra coisa, outro movimento ao mesmo tempo, e outra coisa que existe uma movimentação de uma produção intelectual e artística dos povos negros que eles se articulam mundialmente no combate a esse modelo racista de cultura e de civilização que hoje sustenta o mundo moderno e contemporâneo europeu, certo? Acho que a gente pode chegar nisso, nessas duas conclusões, tá rolando essa produção intelectual artística, tá, e aí vamos tentar agora ligar um pouco ao ouvinte, ao ouvinte, como que o ouvinte pode se engajar no meio disso tudo, como que ele pode se informar, como que ele pode modificar suas atitudes no dia a dia, juntando, trazendo, assimilando o pan-africanismo, assimilando essa negritude para o dia a dia dele, seja ele branco ou seja ele negro. É, eu acho que a primeira coisa e que é uma coisa bastante, assim, básica, que a gente não para para olhar para isso, mas que eu acho que é a mais fundamental, é a admissão da existência do racismo, porque existe muito uma ideia de que o racismo, ele é, o que é racismo é visível, então, tipo, sei lá, se uma policial me bate, isso é racismo, mas que não, essa ideia de que existe um racismo estrutural na sociedade que permite que alguns consigam atingir determinadas posições sociais e aí quer dizer determinado conforto, determinada, sabe, determinada qualidade de exercício de sua cidadania e outros não, de que isso sim, isso é fruto do racismo que é estrutural na sociedade, então, admitir isso de que o racismo existe enquanto estrutura, isso acho que é importante, é fundamental, para que aí a gente comece a pensar o que fazer em relação a isso, sabe, então, acho que tem muitas coisas acontecendo, tem palestras acontecendo, tem movimentos culturais acontecendo, existem, ainda mais com a internet, existem muitos meios de se informar, de se interar disso tudo, assim, cara, por meio da música, o que é um emicida da vida, o que é um djonga da vida, do que esses caras estão falando, sabe, do que é o Baco, do que esse último CD do Baco, é sobre essa experiência de ser um homem negro, sabe, e não só nesse aspecto também da violência e tal, mas dessa experiência complexa, o que a gente sente, como a gente ama, a gente sente orgulho da gente, quando a gente se sente mal, quando, dessa complexidade, né, então, isso, acho que é se abrir, deixar de ser reativo, sabe, e se abrir é tipo, cara, o que essa galera está falando, eu não vou pensar sobre o que ele está falando, eu vou ouvir o que ele está falando, o que ela está falando, e aí depois de eu ouvir, tentar entender o que está dizendo, aí eu vou pensar sobre, aí eu vou conectar o que, a minha experiência com isso, mas primeiro eu vou deixar entrar, essa, se sensibilizar, se abrir, acho que é isso, é a coisa mais fundamental, e daí a gente vai caminhando. Você teria algum, algum conselho, algo específico para ouvintes que são negros e negras? Difícil isso, né? Mas eu acho que é, não desistir de lutar, porque é isso, a luta, ela é, esses dias mesmo eu falei sobre isso, estava lendo um artigo, pensando sobre o Sangor, sobre o MCZ e tal, cara, pensando o Sangor, o Sangor se tornou primeiro presidente do Senegal, o MCZ também, tipo, um grande poeta, se tornou prefeito, na maior cidade da, da, da Martinica, e esses caras, tipo assim, um depoimento sobre, tipo, um amigo do, do MCZ falando, que tipo, ele tinha que escolher, se ele, tipo, comprava livro, ou se ele comia, se ele ia ter dinheiro, para, para almoçar, até o final do mês, de tirar uma nota baixa, e ficar, tipo, por mais que tirasse várias outras altas, mas ficar, em crise de ansiedade, por causa disso, então você percebe que, essa dureza da experiência, de ser negro no mundo, é uma experiência coletiva, se um cara como o MCZ teve isso, se um cara como o Leopoldo Sangor, teve isso, a gente, a gente passa por isso, a gente não está passando por isso sozinho, isso é uma experiência coletiva, e, cara, é, vamos cair para dentro, tá ligado? É, vamos cair para dentro, e não deixar de brigar, até ganhar, é, acho que, esse é o conselho que eu sigo, é o conselho que eu dou para mim, não deixar, morrer de lutar, mas não deixar de brigar, até ganhar, é ganhar ou ganhar. Você acha que essa negritude, esse panacrofricanismo, traria uma força a mais para isso? Eu acho que sim, são referências, né, eu acho que a gente, para produzir sentido à vida, a gente precisa de referências, eu tenho muitas referências, e essas referências, me motivam, me estimulam, me botam para frente, então, eu falei do disco do Baco, é uma parada que, para mim, é uma referência, muito grande para me entender também, enquanto homem negro, entender o que eu sinto, às vezes tem coisa que eu sinto, e que às vezes, outra pessoa precisa cantar, precisa falar, precisa recitar, para eu entender o que eu estou sentindo, então, sabe, é uma coisa muito assim, outra pessoa está verbalizando o que eu estou assim, então, a gente buscar essas referências, que fortalecem a gente sim, ajudam a gente a se entender, ajudam a entender, os motivos dos nossos orgulhos, a gente fala, porra, estou orgulhoso por uma coisa tão besta que aconteceu, sei lá, estou orgulhoso, porque eu dei entrevista para um jornal do bairro, é para você ficar orgulhoso mesmo, é para você ficar orgulhoso mesmo, porque, porra, estão te reconhecendo como alguém que tem algo para falar, sabe, e aí outras pessoas dizendo, pô, eu também fico orgulhoso quando acontece uma coisa boba comigo, aí você fala, então, eu também tenho o direito de ficar, sabe, é buscar referências, eu acho que isso é fundamental, porra, show, acho que você fechou muito bem aí, com essa sua fala, a gente vai partir agora para fazer algumas recomendações, se você quiser se aprofundar, você falou que queria falar sobre alguns nomes de intelectuais, que são de hoje em dia mesmo, contemporâneos, que seria muito bom quem quiser se aprofundar, dar uma olhada, quer falar sobre? É, eu quero sim, eu acho que, falando um pouco dessa coisa, as referências, tem um pouco de onde buscar, pelo menos essas referências intelectuais, mais contemporâneas, assim, e que eu tenho acompanhado com mais ou menos profundidade, um ou outro, e que acho que vale a pena falar, bom, fiz uma listinha, tem o professor Renato Nogueira, que é um filósofo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bom, ele trabalha basicamente com a ideia da existência de uma filosofia africana, com foco principal no pensamento egípcio, que quebra um pouco essa ideia da Grécia como a mãe, da filosofia, né, então ele trabalha muito com essa questão da filosofia africana, eu acho que é um intelectual importante, é, pra gente acompanhar. Tem uma outra intelectual também, que é a Nilma Lino Gomes, que ela é pedagoga e é professora da UFMG, ela foi a primeira reitora de uma universidade federal no Brasil, primeira reitora negra, quer dizer, que foi durante o governo Dilma, e ela foi ministra das Mulheres, Relações Raciais e Direitos Humanos, também em 2015, no governo da Dilma também. Então, além de uma professora universitária, foi ministra, foi a primeira reitora negra no Brasil, na história do Brasil, olha o tamanho disso, né. Outros dois que eu queria recomendar também, um é um camarones, que é o Atil Mbembe, que a gente citou ele no começo do podcast, falando sobre a ideia de modernidade, aquele trecho eu tirei do A Crítica da Razão Negra, que é um livro que o Teto terminou ficando muito famoso no ano passado aqui, entre as, aqui no Brasil, né, entre as pessoas que estudam questões raciais e tal, e o outro intelectual é o Paul Giroy, que tem um livro também muito famoso aqui, pra gente que estuda essas questões, que é o Atlântico Negro. Eu vou pedir pra você me mandar o link desses autores, pode ser, tipo, e a gente vai linkar no post, e eu vou postar no Twitter, uma vez por dia da semana, certo? Fazer, tipo, ó, o nosso intelectual do dia de hoje é Renato Nogueira, aí a gente manda alguma coisa no Twitter lá. Tá. O que você acha dessa ideia? Show, vamos fazer isso, porque a gente tem que fazer isso circular. Da hora, da hora. Bom, eu acho que agora a gente terminou nossa pauta, mano, muito, muito da hora falar sobre isso de novo, a gente tá aí de portas abertas pra falar sobre isso sempre, Jorge. Eu sei que você tá cheio de ideia ainda, a gente sempre vai trocar mais ideia, você vai voltar com certeza aqui. É isso aí. Certo? Mas agora vamos pro nosso quadro de recomendações, não necessariamente que tenham a ver com o tema, que é o Disco de Ouro. Você tem alguma indicação pra fazer aqui, Jorge? Tanto coisas do dia a dia, alguma série, filme, vídeo, meme? Então, é... Eu quero fazer uma... Parece que eu sou uma pessoa meio aficionada pelas coisas, né? Mas não é isso, não. Ok. Porque a minha... Você falou que não precisa ter a ver, mas a minha indicação tem mega a ver com isso. Então, tá tudo bem, tá dentro ainda. Eu tenho a indicação musical, que é um grupo chamado Conexão Diáspora. E é um grupo que, cara, que eu acho muito legal, que é formado... Vou tentar lembrar de todos os integrantes. É formado por um estadunidense, por um colombiano, um senegalês, e uma brasileira e dois brasileiros. Todos eles negros. E eu acho que tem tudo a ver com essa ideia da conexão de experiências negras em diferentes lugares do mundo. É um grupo musical que trabalha aqui em São Paulo e tal. E, cara, eu acho que tem muito o que eu vi. Eles têm produzido... Eles têm produzido clips, têm feito shows e tal. E é muito, muito, muito legal. Da hora. Você não quer falar do seu livro? Ah, o livro. E eu tenho uma segunda recomendação, que ela é meio recomendação e meio propaganda. É... Bom, semana passada, eu, a Milka Tayara, em uma coletânea de artigos chamada História Oral e Educação, Experiência, Tempo e Narrativa, lançamos um livro com a nossa participação, com um artigo, falando um pouco sobre essa pesquisa que a gente fez ano passado e tal. E é pela editora Letra e Voz, organizado pelo Everardo Paiva de Andrade e pela Junielli Rabelo de Almeida. Legal. E aí tá o quê? 20 continho? É. Tá nessa base aí de 20 reais. Legal. Na verdade, acho que tem que entrar no site da editora. Tá. Entrar no site da editora. Eu posso mandar um link, inclusive, onde pode conseguir. E, assim, é minha primeira publicação acadêmica, assim. E eu tô muito orgulhoso com o nosso trabalho. Acho que eu, a Milka e a Tayara fizemos um trabalho muito legal. O artigo chama Movimento Negro na Luta por Educação, Ontem e Hoje. Nossa, da hora, velho. Da hora demais. Que orgulho. E tem até um trecho que eu cito a Kadini. Ah, é? É, de um artigo dela. A Kadini que fez o episódio 55 da gente com Educação Pós-Abolição. Você citou ela, cara? Citei ela. Que gora. Citei. Nossa, vou avisar ela. E alguns trechos dela. Avisa ela, cara. Acho que ela vai gostar. Que incrível, mano. E você conheceu por causa da Holocência. E eu conheci por causa da Holocência. Que da hora, olha aí. Você me mandou uns artigos dela e naquele momento eu tava escrevendo esse artigo. Eu falei, pô, tem tudo a ver. E aí eu citei ela, coloquei alguns trechos do artigo dela. Ai, que da hora. Muito da hora, muito da hora. Tô feliz agora. De certa forma eu fiz parte desse livro também. Sem dúvidas. Da hora. Mais alguma recomendação? Por enquanto eu acho que é só. Demorou. Eu quero recomendar uma coisa só, que é, como sempre, quadrinhos. Tem um quadrinho muito da hora e tem muito a ver com o tema também. Que chama Angola Janga. Não sei se você ouviu falar. Angola Janga. É feito pelo Marcelo de Salete. Ele é um cara que ele... Ele é daqui de São Paulo, se eu não me engano. Mas ele dá aula aqui na USP. E ele fez um quadrinho. Ele fez dois quadrinhos. O segundo quadrinho dele, ele ganhou um prêmio Eisner. Que é um dos prêmios... É o tipo Oscar do quadrinho, tá ligado? Mano, maior orgulho. Mas especificamente esse Angola Janga, ele é grandão, mas você lê super rápido. E ele, cara, sem maldade, isso precisaria estar em bibliotecas de todas as escolas. Porque ele conta histórias todas baseadas em documentos, em pesquisa que ele fez mesmo, contando a história dos quilombos, mano. É simplesmente isso, assim. E ele vai contando numa narrativa super boa, assim. Você se envolve com a narrativa. E ele conta a história do zumbi, conta a história do Ganga Zumba. E, ao mesmo tempo, no final, ele tem uma linha do tempo que você vai se orientando qual o fato histórico que estava acontecendo nesse momento. E, no final, também tem um mapa muito louco, que é um mapa que mostra de onde vieram os principais negros que vieram no Brasil. Então, ele bota até em porcentagem, em números, quais foram os principais destinos dos navios que saíram da África. E, mano, você vê em números que Brasil, mano, é, tipo, é muita, muita quantidade realmente de africanos que vieram pra cá. Então, explica muito o que você falou. Tipo, como que o nosso... Que o Brasil, ele se tornou um dos maiores países que tem pessoas negras. Justamente por causa dessa diáspora muito, muito grande que rolou aqui, né? Então, cara, é assim. É um bom entretenimento, mas é também uma maneira de você estudar uma história que, pelo menos pra mim, na escola, me foi negada. Sabe? Cara, é incrível. Leiam Angola Djanga. Eu comprei, acho que estava R$50,00 na feira do livro. Mas está capa dura, linda, maravilhosa. Tipo, mano, aquela de botar, assim, ó, na sua prateleira, assim, pra dar destaque, aquele verde bonitão, assim. Da hora. Da hora, gente. Recomendo. Com isso, a gente finaliza aqui o nosso episódio. Queria agradecer, Jorge. Muito, muito obrigado por você estar aqui. Quer passar suas redes sociais aí pra quem quiser encontrar? Quero. Eu estou meio sem redes sociais porque eu estou entrando no processo de escrita da dissertação. Está desligando. Mas tem redes sociais. Ou contato mesmo, algum e-mail. Ó, o Instagram é jmjorgmaia. Certo. É, no Facebook, acha como jorgemaia também. Não tem muita criatividade, não. O e-mail também é jmjorgmaia.gmail.com E aí, vamos trocando ideias, gente. Da hora. E é isso. Queria agradecer você também, ouvinte e ouvinte, que deve estar agora, nesse momento, encostado na janela do ônibus, olhando os carros passarem, pensando, mano, que hora que eu chego. Agora vai acabar o podcast e eu vou ficar no silêncio. E agora? Houve outro. Houve outro. Outro episódio. Muito, muito obrigado por emprestar seus ouvidos até aqui. E é isso. Se você gosta também do nosso podcast, pense em nos apoiar também. E é isso. Muito obrigado. Até mais ou quando tivermos mais fichas. Beijos. É isso aí. Mais. Então a gente pode citar uma revista, né? A revista... O que é o nome da revista? Presença Freakane. A revista Presença Freakane. Certo?